Olá, boa noite! Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje foi realizada mais uma etapa da interiorização dos imigrantes venezuelanos. O voo da Força Aérea Brasileira saiu de Boa Vista, em Roraima, com 91 imigrantes. Uma parte desse grupo, com 27 pessoas, chega agora à noite ao Rio de Janeiro. A repórter Luana Karen está lá e por telefone tem mais detalhes. Olá, vamos chegar aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 27 venezuelanos. Eles serão encaminhados para um abrigo da Igreja Assembleia de Deus, na zona norte da cidade. O voo da Força Aérea Brasileira saiu de Boa Vista, em Roraima, por volta do meio-dia. Fez uma parada em Brasília, onde desceram quatro venezuelanos. Depois, seguiu para Curitiba, onde desembarcaram outros 60 imigrantes, que seguirão de ônibus para Goiô-Ere, cidade do interior do Paraná, a oito horas da capital. De Curitiba, o voo da FAB vem aqui para o Rio de Janeiro, aonde deve chegar logo mais às nove horas da noite. Este é o sexto processo de transferência de imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados, chamado de interiorização. Até aqui, já contando com as transferências desta quinta-feira, participaram do processo 1.098 imigrantes venezuelanos. A partir de setembro, segundo a Casa Civil da Presidência da República, cerca de 400 pessoas devem ser transportadas a cada semana. Do Rio de Janeiro, Luana Karen. E aqui em Brasília, a repórter Gabriela Noronha acompanhou a chegada de uma família de imigrantes venezuelanos. São os pais e duas crianças de 5 e 8 anos que vieram em busca de uma vida melhor. Stephanie e a família são só sorrisos em frente à nova casa em Brasília. Ela conta que saiu da Venezuela fugindo da crise e foi para Boa Vista, capital de Roraima. Mas agora, no abrigo Aldeias Infantis, ela, o marido e os filhos esperam construir uma nova vida. A chegada dessa família em Brasília faz parte da sexta etapa de interiorização de venezuelanos, promovida pelo governo federal. O programa é voluntário e os imigrantes são vacinados e têm os documentos regularizados antes de seguir viagem. Esses quatro venezuelanos se juntam aqui no abrigo a outros 50 que chegaram em julho deste ano. Desses, compõem 12 famílias. A gente teve uma saída de um grupo de cinco pessoas e por isso a gente recebeu esses quatro. E aí, desse grupo, a gente tem 23 crianças e adolescentes e 27 adultos. 15 desses adultos já estão inseridos no mercado de trabalho e dessas 23 crianças e adolescentes, 13 já estão inseridos na escola, crianças de 4 a 18 anos. Gladys estava no grupo que chegou em julho. Ela conta que o marido já conseguiu um emprego. Em um mês, viu a vida da família mudar para melhor. Graças a Deus e a meu esposo, tem trabalho. Meu abuelo também, que vindo aqui comigo, também tem trabalho. E minha filha está estudando. E, bueno, também espero que eu também possa trabalhar. Além de Brasília e Rio de Janeiro, outro grupo com 60 pessoas desembarcou em Curitiba e, de lá, segue de ônibus para a cidade paranaense de Goiore. 11 estados brasileiros ainda estão com índices de vacinação contra poliomielite, o sarampo, abaixo da média nacional. Até o momento, 76% das crianças de 1 a 5 anos foram imunizadas. Por isso, o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios que não atingiram a meta abram os postos de vacinação no sábado. O chamado é do Ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Boa noite a todos os brasileiros. Quem fala é Gilberto Occhi, Ministro da Saúde. E faço aqui um alerta e um apelo à nossa população. Nós estamos chegando ao fim da campanha de vacinação contra o sarampo e contra a poliomielite. É importante que todos nós, pais, responsáveis, levemos as nossas crianças aos postos de vacinação. Amanhã é o último dia da campanha, dia 31 de agosto. Um dia que nós fazemos, em nome do governo federal, em nome da segurança, em nome de todos, um apelo à população para que leve essas crianças a serem vacinadas. Hoje nós já temos, só para alertar a todos, nós já temos aí 15 estados brasileiros que já têm casos de sarampo. E se nós não protegermos as nossas crianças, nós teremos, claro, consequências com relação à saúde delas. Algumas, com algumas sequelas, podemos chegar até a morte. Então, eu faço esse apelo, esse alerta, dizendo que nós não queremos essas doenças mais, atacando as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. E espero que amanhã tenhamos todos uma grande oportunidade de proteger aqueles que mais amamos, que são os nossos filhos, que são os pequenininhos desse país, que no amanhã poderão estar saudáveis. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos. Saiu o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb 2017, que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB. Durante coletiva, o ministro da Educação destacou o alto índice de participação das escolas em todo o Brasil e o fato de que, pela primeira vez, quase 10 mil escolas terão resultados individuais. Porém, o ministro demonstrou preocupação ao citar os números da avaliação para a língua portuguesa. Apesar de haver um crescimento no entendimento da matéria por parte dos alunos no ensino fundamental, a evolução no ensino médio foi pequena. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Saeb, foi aplicado no ano passado aos estudantes do quinto e do nono ano do ensino fundamental de escolas públicas, além dos estudantes do último ano do ensino médio. Alguns alunos de escolas particulares também fizeram as provas. No total, participaram da avaliação 5 milhões de alunos de 73 mil escolas. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, compõe, junto com o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB. Os dados do Saeb 2017 apontam que no ensino médio, 7 em cada 10 alunos não aprenderam o suficiente durante os 12 anos de estudo. A avaliação também mostra que apenas 1,62% dos estudantes da terceira série do ensino médio alcançaram níveis de aprendizagem adequados em português. O ministro da Educação defende que haja uma reforma no ensino médio para que esses problemas possam ser solucionados. Nós temos uma série de dificuldades que precisam ser melhoradas, desde a infraestrutura das escolas, a formação que a gente consegue dar para os nossos professores, e é uma responsabilidade dos governos avançar nessa agenda, melhorar e dar mais condições. Avançamos muito com a base nacional para o ensino fundamental, que está em fase de implementação. Demos um passo importante no início da reforma do ensino médio, precisamos avançar com a base nacional do ensino médio agora para dar um norte para o país, para o que a gente precisa para o ensino médio brasileiro. Já no ensino fundamental, em todas as unidades da federação, foi registrada uma melhora no aprendizado do português e da matemática. Estados como Acre, Piauí e Goiás se destacaram pelos estudantes terem aprendido mais que nas edições anteriores do Saeb. Nós precisamos apoiar mais os professores e, especialmente, colocar no centro de tudo isso o aluno, ele tem condições de aprender e nós temos elementos para demonstrar isso com o resultado das avaliações. Nós temos estados do norte e do nordeste com resultados, lá onde o índice socioeconômico é o mais baixo, com os alunos aprendendo tanto quanto os demais. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai flexibilizar o sistema de cotas para a importação de aço de alguns países, entre eles o Brasil. No começo do ano, o presidente americano impôs uma tarifa de importação ao aço e ao alumínio, o que impactou diretamente a indústria brasileira, que vende grande parte da produção ao país. De Washington, a correspondente Paola de Hort tem as informações. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta que vai flexibilizar o sistema de cotas imposto para a importação de aço de alguns países, entre eles o Brasil. Além do Brasil, também serão beneficiados com a flexibilização Argentina e Coreia do Sul. Com a decisão do governo, o Brasil não precisará pagar tarifas de 25% sobre o aço exportado para além das cotas. Em março deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que iria impor tarifas de 25% para a importação de aço de todos os seus parceiros comerciais. Depois de negociações com o Brasil, o país anunciou em maio um acordo para um sistema de imposição de cotas ao invés de tarifas. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto